Olha, a polícia está investigando o assassinato desse menino aqui de 13 anos. Que coisa! Em plena Lagoa do Norte, Zona Norte de Teresina, um garoto de 13 anos estava jogando bola. Quando chegam dois marginais em cima de uma bicicleta, atiram nesse menino. Nove tiros! Nove tiros nesse menino! E o garoto de 13 anos era filho de um policial militar. Ele estava jogando bola quando foi surpreendido pelos disparos naquela linda Lagoa do Norte. Olha o lugar bonito aquele, viu? Ana Paula Barreira, quais são as novas informações? A polícia já tem uma linha de investigação? Já prendeu alguém? Está no ponto de prender? Porque isso aí está mexendo com Teresina. Um garoto, uma criança de 13 anos, assassinado no meio da praça. Ele não tem envolvimento com crime, era filho de um policial. E aí, foi por engano, mataram, porque acharam que era outro, um molecote envolvido com o crime. E quem pagou o preço foi essa mãe e esse pai que perdeu o filho. E conta aí, Ana Paula, boa noite pra você. O crime aconteceu no Parque Lagoas do Norte. A vítima foi identificada como João Gabriel Pereira da Silva, de 13 anos. O local fica próximo ao 9º Batalhão da Polícia Militar. Segundo os policiais, foram ouvidos três disparos de armas de fogo. Nossa guarnição estava nas proximidades. A gente ouviu cerca de três disparos, né? E viemos verificar a situação do sinistro, né? E as pessoas apontando onde teria sido, né? Ao chegar no local, a gente deparou com o corpo aqui já no chão. Trata-se de um garoto de 13 anos, o nome é Gabriel, filho de um policial militar amigo nosso, que trabalha no BPA. E já esteve aqui com a gente, né? Pegando as informações e repassando também as informações que a gente pediu pra ele, acerca da questão de alguma companhia, alguma coisa do tipo. E agora estamos fazendo o procedimento de isolamento do crime. Foi contactar o pessoal do IML, do DHPP, para que estivesse presente e fazesse aqui a perícia. A motivação do crime ainda é desconhecida. Testemunhas até relataram que Gabriel pode ter sido morto por incêndio. Mas o decreto de homicídios e proteção à pessoa vai investigar o caso. O jovem é filho de um policial militar, que segue auxiliando nas buscas pelos suspeitos. Irmão dele aqui também da vítima, conversou com a gente, disse que não tem conhecimento de passagem dele na polícia e também de amizade. Muitas vezes a família não fala, mas é um trabalho de investigação da própria polícia civil, do DHPP. E a perícia daqui pra frente. O que a gente pode fazer no momento é policiamento ostensivo e isolar a área, como está sendo feito aqui. Os moradores das proximidades do parque disseram que o local onde o jovem foi morto acontecem vários crimes, como acertos de contas. Com medo, eles preferiram não gravar a entrevista. A perícia esteve no local levantando as informações e uma equipe do IML foi acionada para realizar a remoção do corpo. Olha, a Lagoa do Norte é um cartão de visitas, um cartão postal de Teresina. É lindo aquilo. Mas as praças, os logradouros públicos da nossa capital não servem mais à sociedade. Elas estão dominadas pelo crime. Tem que se pensar numa maneira de deixar a sociedade adotar essas praças públicas para que eles possam fazer sua educação física, suas ginásticas, suas caminhadas, sem andar escarreirado pelos bandidos. A coisa melhor do mundo é uma criança acordar e jogar uma bola na praça com um coleguinha. Isso é maravilhoso. Todo mundo fez isso. Como é bom uma criança andando de bicicleta, uma nenenzinha, um garoto, um vovô andando com um neto, passeando na praça. Ninguém pode usar praça. Porque os bandidos, eles adotaram essas praças. É deles. É para usar maconha, para vender droga, para atacar gente, para matar as pessoas. Era bom era cercar essas praças públicas, cheias de plantas, de rosas, de flores. Colocar lá um guarda municipal, uma pessoa, um vigia. Não para proibir as pessoas de entrar, mas dar, pelo menos, a sensação de segurança. A polícia passar, a guarda municipal. É uma tristeza, um garoto perder uma vida. Você sabe o que é uma mãe criar um filho até os 13 anos? E ver ele no chão, estirado, coberto com lençol da morte. Não é triste isso? É uma coisa. Olha, o poder público precisa rever o seu conceito de público. O logradouro público, ele é de utilidade pública para quem é decente, para quem é gente boa. Bandido tem que andar escarreirado. Bandido tem que estar na caverna mesmo. E a polícia correndo atrás. Não é para estar na praça pública atirando em gente e matando, pelo amor de Deus. Nós não podemos dar Coca-Cola para bandido. Essa é a história, gente. Assassinos, frios, sanguinários, que matam a criança, que atira no idoso, que tomam um celular, que invade a casa alheia. Que coisa é essa? Esse tratamento doce com bandido não funciona. Bandido não presta. Assassino não presta. Quem presta é o pai de família decente, a dona de casa, cidadão correto. Ou não é verdade? Isso é revoltante. Absurdo isso, viu? Absurdo. Tchau. Tchau.